E já juntamos aqui à conversa o João Rapaz, que foi o responsável pelos efeitos do filme. Olá, bem-vindo, João. Olá. Nós também queríamos aproveitar esta oportunidade, ainda não dissemos, mas tanto eu como a Joana já assistimos ao filme. Já vos demos os parabéns, não a todos, mas a grande parte, porque realmente o filme está muito bom. Recomenda-se, estamos a sugerir a toda a gente. E queremos destacar aqui a Maria Leite, que não está presente, mas que é a protagonista, e que também está incrível, é uma atriz espetacular. Obrigado, ela realmente tem recebido muitos elogios de toda a gente, e é uma coisa que normalmente não se espera quando se fala de uma comédia, das interpretações estarem tão boas, e realmente estão muito boas. O ator também, o Pedro Barão Dias, ganhou um prémio de melhor ator no Brasil. Já lá vamos falar com ele, porque ele é aqui da casa e tudo. Mas realmente estavam todos muito bem, e estavam todos também muito bem caracterizados. Isto foi um filme que deve ter dado uma trabalheira imensa, porque todas as pessoas quase estão caracterizadas. Por acaso, a protagonista é a única que não chega a estar em full caracterização, não é? Ela rapou o cabelo para um filme de propósito. Ela rapou o cabelo para um filme, uma produção francesa de milhões de euros, com algo que eu lembro, e foi exatamente um mês antes das nossas filmagens. Perfeito. Fica mesmo perfeito. Faz sentido, sim, sim, faz sentido. Olha, então, João, tu queres aqui responsável pelos efeitos, nós queremos saber tudo. Como é que é fazer um filme, fazer a caracterização de tantos atores, como é que foi o processo criativo também? Foi um grande desafio, foi também muito divertido, e foi ao mesmo tempo fazer o gosto ao dedo. Porque não é sempre, não é todos os dias que nos põem assim, que nos dão esta oportunidade. O Fernando apareceu a fazer este convite, e quando passou o guião, eu percebi logo que era ou a tudo ou nada. E dentro das limitações que existiam, nós fizemos tudo possível e impossível para conseguir os melhores resultados. É preciso usar muita criatividade? Ah, claro. É sim, muita criatividade, foi preciso muitas conversas, preciso saber o que é que estava dentro da cabeça dele, depois ele quis saber o que é que estava dentro da minha, andámos aqui, lobotomias para cá, lobotomia para lá. E é muito, é um filme que tem o argumento em si, é um argumento de um milhão de euros, e nós não tínhamos um milhão de euros, ou seja, é uma coisa muito mais épica o que tínhamos de fazer, então foi graças ao esforço da equipa do Jogo Rapaz, foi possível fazer as coisas com poucos meios, e principalmente com qualidade, com grande qualidade, que eu acho que os nossos zombies não ficam nada atrás dos zombies de filmes de Hollywood, ou de Walking Dead, acho que estão muito bons mesmo. Eu acho que o que o Fernando está a dizer é mesmo muito importante, esta parte da equipa. quero agradecer mesmo à equipa e ao esforço de toda a gente que trabalhou no filme desde o início, que houve uma entrega muito grande e houve um esforço muito grande, não só da nossa parte, como da parte da paciência toda e o apoio todo que tivemos da parte dos atores, São muitas horas também? São muitas horas, há um sofrimento físico. Na caracterização, não é? Na caracterização, para quem está dentro de fatos de criaturas, para quem sofre com calor, com desconforto, com estar com mecanismos à frente da cara e ter que representar, e ouvir sons e não ver, e não estar a ouvir bem os outros atores, e conseguir manter a concentração e conseguir estar a fazer a sua melhor performance. E tudo isto é uma simbiosa. Nós, caracterizadores, temos que estar preocupados com os atores e com o melhor resultado para o filme. E o que aconteceu é que nós tivemos uma relação de uma grande proximidade com esses atores, que permitiu que se conseguissem os melhores resultados. E que nos divertisse-nos imenso também a fazer isto. Mas o projeto é quanto tempo? Isto é trabalho para quantos meses ou anos? Porque o Fernando já sabemos que esteve grávido 7 anos, não é? Isto foi uma gravidez conjunta. Foi gravidez conjunta. Grandes dores no parto também, não é? E muito planeada. Aliás, isto começou com... O Fernando ligou para mim assim, queres ter um filho comigo? E com essa voz sensual também. Exato. E depois descobrimos que já alguém tinha tido esse filme, não foi? Ah, sim. Eu fiz uma curta com o personagem pessoal de matar os homens na praia e depois descobrimos que já havia uma curta espanhola assim parecida. E alguém disse, não faz mal, fazemos outro. Fazemos outro filme. E eu disse sim, amor. E o filme teve uma evolução enorme. Ou seja, passar de uma curta com os homens na praia, passar uma longa metragem que envolve estes efeitos todos. E envolve muito mais do que os homens que nós estávamos agora a falar. Exatamente. Sim, ele fez complicar muito mais. Sim, 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 é verdade. Oh, Fernando, e tu para além de realizador, és também argumentista. Tu quando estás a escrever as personagens e tudo, tu já pensavas visualmente como é que querias que elas fossem? Já tinhas uma ideia do que querias? Ou também deixas um bocadinho... O João fazer as suas... Não, eu acho que... Dê alguma liberdade, não é? Mas tenho ideias muito específicas também. Ou seja, eu sou um bocado obsessivo. Tenho as ideias bastante certas. Por isso acho que foi uma colaboração. Mas eu próprio, quando estava a escrever, imaginava mesmo as criaturas de uma certa maneira. E estou satisfeito com como elas correram. Quando estás a ler o guião, este guião tem umas indicações muito precisas para cada imagem. Ele tem uma imagem dentro da cabeça. Mesmo como no outro filme, tem até a referência ou a caracterização do ator. Bem, nós não queríamos dar spoilers, mas agora já vimos aqui um bocadinho o tipo de personagens que aparecem. Vimos ali uma pessoa... Também já vimos no trailer algumas. Sim, sim. Uma ratazana gigante. Acho que já estragámos que há uma ratazana gigante. Mas eu acho que é uma aventura incrível o espectador que vê o filme a pensar que já sabem o que é que isto vai dar. E temos tido vários comentários. O vosso trailer mostra muitas coisas. Mas vocês não fazem ideia. Pois não. O espectador não faz ideia de que há tanta coisa. Eu já tinha visto o trailer-me essas vezes e nós passávamos aqui no programa e tudo. Mas depois, quando fui ver o filme, fiquei completamente surpreendida. E achava que tinha visto muita coisa e não tinha visto nada. Não, o trailer na maior parte é os primeiros 30 minutos do filme. Há muita coisa que nós estamos a esconder. Sim. Pois é. Não aparecem dragões, nem nada disso. Aparecem outras coisas. Não sabe. Será que aparecem? Terão que ir ver. Apagar o medo para perceber. O que é que acontece. Olha, quão desafiante é fazer um filme low budget? Vá. É desafiante. Foi por isso que eu disse que que demorou sete anos. Porque é tudo muito complexo, não é? E todos nós temos as suas vidas, os seus trabalhos. Não é como uma produção em que dá para toda a gente parar a vida e ficar, ok, agora durante quatro meses seguidos trabalhamos nisto. Então foi sempre assim, aos bocadinhos, nos tempos livres. E foi assim que o filme foi feito. Isso foi o maior desafio. É uma experiência que acho que é para fazer uma vez. Acho que é uma vez na vida e depois é suposto evoluir e fazer filmes com melhores condições. Mas uma coisa que eu digo é que o filme, se calhar, eu acho que não ficaria melhor se tivesse mais dinheiro. Se tivesse um pouco mais dinheiro... Mesmo se tivéssemos uma grande ajuda do ICA, não foi? Sim, tivemos a ajuda do ICA. Ou seja, é um filme apoiado pelo Estado que normalmente o ICA é mais conhecido para apoiar projetos mais artísticos, não assim tão comerciais. mas o que prova um bocado que o argumento teve força. O filme tem um bom argumento. E eu acho que se tivéssemos assim um orçamento maior, um pouco maior, se calhar teríamos tido melhor comida nas filmagens. Mas eu sinto mesmo que o filme é o que é e estou 100% satisfeito com ele. Obviamente que é o meu filho e aos olhos dos pais, os filhos são sempre perfeitos. Mas eu acho que é a minha opinião, é a opinião de muita gente que já viu o filme. E eu acho que se perguntassem, por exemplo, aos Monty Python o que é que eles faziam com mais dinheiro, sequer não tinham aquele gag icónico dos cocos. E teriam cavalos. Não teria tanta piada. Então eu acho que o nosso filme não é um pouco isso. Olha, e podemos falar destes filhos? É aqui, que já estamos a ver desde o início do programa. Como é que nós somos uma coisa destas, não é? Sim, como é que se cria isto? Isto é que é isto, não é? Tu podes explicar. E o João Rapaz não fez isto, mas podes explicar um bocado o que é que há a envolvência toda em tirar uma máscara tipo esta. Sim. Como o Fernando disse, isto não foi uma máscara feita para mim. Isto é o símbolo icónico da trauma. ligado ao Toxic Avenger. E é uma máscara que geralmente é feita... Nós esculpimos, tiramos o molde de um ator e esculpimos e depois ela tem que se adaptar aos movimentos da cara e permitir que a melhor representação possível tem que responder aos movimentos e passar uma ideia credível para passar a magia do que é fazer de que é real, pronto, no fundo. Não sei se sentiam que era real ou não, mas acordassem em meio da noite e este senhor estivesse ao vosso lado. Ah, eu fugia. Gritava, fugia. E coisas como o sangue e aquelas entranhas todas, como é que como é que fazes? Como é que chegas àquele resultado? Comem-se... Não, se pode dizer. O quê? Ia dizer que se comiam entranhas. Ah, pois. Sabe aqui. Pode-se fazer. Pode-se fazer. Nós podemos usar sangue que se come. Podemos realmente fazer algumas coisas que se comiam nos filmes para ser seguro para os atores. Mais fácil. Sim. Nós temos aqui... Nós tínhamos duas equipas. Tínhamos a equipa da caracterização e a Biera encabeçada por mim. Tinha tudo que fosse próteses e... imagina, braços falsos, máscaras e coisas assim. Era feito... Orelhas. Todas essas coisas. Estamos a dar tantos spoilers. Sim, temos que parar. Temos que parar. Mas existia outra... Uma segunda equipa. E a segunda equipa era encabeçada pelo próprio Fernando Al. O Fernando Al, que já tem filmes para trás, onde teve que construir criaturas, ele fez... Improvisado. Improvisado? Não. Ou seja, eu não tenho experiência com a aplicação de próteses. Ou seja, a ratazana gigante... por exemplo, fui eu que... Uma ratazana gigante, fui eu e uma equipa também que construímos o fato, e tudo que seja explosões de cabeça, eu estava bastante envolvido, tudo que tinha sangue... Os practical effects, a parte de mais gore, é quase tudo pela mão do próprio Fernando Al. O verdadeiro género é o João Rapaz, porque essa parte do sangue é só puxar umas seringas e sai sangue. E já está. É mais fácil. É tudo só, mas a verdade é que para fazermos um filme com baixo budget e com estes resultados a precisar sermos muito inteligentes e um realizador que tem de ser muito flexível para estar a prestar atenção ao que está a fazer e ainda está preocupado com os efeitos especiais. E isto só foi possível porque foi o Fernando a fazer, com a experiência que ele teve. Bem, Fernando, tu vais sair daqui com o ego lá em cima. Com o ego no máximo. Só ele juro, só grande. Não, eu fico constrangido, não gosto de receber elogios. Mas mereces elogios. Estes são merecidos e é verdade. Pronto, pois havia, os efeitos especiais foram aqui partilhados por muita gente. Houve um... a equipa foi mudando também porque o processo foi longo. Foi longo, sim. Mas toda a gente trabalhou com muito amor e com uma entrega enorme. E é um filme em que não há hierarquias de equipa porque, por exemplo, tínhamos a seringa para esguinchar a sangue, tínhamos três seringas porque, para mim, o quanto mais sangue, melhor. E faltavam mãos e eu virava-me para a Maria. Maria, estás a ver alguma coisa? Não. Estão a andar cá a bombar a seringa. Os atores também faziam parte da produção. O paquete, tudo o que fosse. Faziam o que fosse preciso. Mas isso é... Essa união depois também passa para o filme. Isso é muito bom. Isto é um filme sobre amizade ao fim e ao cabo e isso aconteceu por atrás das câmaras. Olha, João, vamos despedir-te agora. O Fernando continua connosco, está de castigo, fica cá até o fim. Obrigada por teres vindo e parabéns por tudo o que te toca a ti no filme. Muito obrigada. Parabéns, obrigada. A seguir, vamos conhecer uma parte do elenco do Mutante Blast. Portanto, fiquem aí. Tch. 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 O que é isso? 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 O que é isso?